Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Finalmente de volta com esses vídeos, eu vou começar a atender os pedidos do pessoal que foram acumulando com o tempo. Alguém tinha me pedido pra fazer um deck de Kaiju. Eu nunca joguei de verdade com Kaiju, o conceito do deck é fascinante, mas do meu ponto de vista não é muito efetivo. E as variantes de Kaiju mais comuns são misturadas com Gradle e com Yosenju, que são dois decks que eu abomino. Então eu tava meio que com dúvida se eu traria Kaiju pro canal ou não, mas no meio desse mês de Yato, eu estive brincando com os decks dos conceitos de uso pro Torneio dos Arautos, né? E apesar de no final das contas eu ter jogado com Jack Atlas mesmo, eu montei mais alguns decks usando aquelas condições. Um dos que mais me interessou foi o deck do Misael, que precisa conter 10 cards no main deck entre Chivazes Shield, Parsec, Radius e Heliosphere, e um Galaxy Stellas Dragon no extra. Eu me perguntei o que eu podia fazer pra tentar montar um deck funcional com essas condições, e eu acabei lembrando dos Kaijus. Nem todos os Kaijus são de nível 8, mas uma boa parte é. Então nasceu essa mistura, e essa é basicamente a minha receita do Misael segundo as regras dos conceptos de duos. Vamos mandar logo a real. Esse deck é bom? Não, não é. Ele faz OTK? Faz, vocês podem ver bem isso no vídeo de duos. Ele faz OTK sempre como naquele vídeo? Não. Você precisa puxar mãos relativamente boas pra poder jogar naquele nível. Mas ainda assim, eu acho que ficou um deck divertido de se usar. Então vamos lá. Primeiro, 3 de cada Kaiju de nível 8. Como vocês devem saber, todos os Kaijus tem o efeito de serem invocados pro campo do seu oponente em posição de ataque por sacrificar o monstro dele, ou pro seu campo caso o seu oponente controle um Kaijus. Cada jogador só pode controlar um monstro Kaijus, e cada Kaijus tem o efeito extra que é ativado por usar marcadores de Kaijus no campo. Começando com 3 Godoran The Mad Flame Kaijus, 3 Mid Attack, o maior nesse deck. O efeito extra dele é remover 3 marcadores de Kaijus pra destruir todos os monstros do seu oponente. Mas o Doboran não pode atacar esse turno. O que não vai importar se você usá-lo como Materia Exis, né? Seguindo 3 Godoran The Mystery Dust Kaijus, 2.700 de ataque. O efeito dele é, no turno de qualquer jogador, você pode remover 3 marcadores de Kaijus pra reduzir o ataque e a defesa de todos os monstros no campo, exceto ele mesmo. Isso conta os seus monstros também, mas de novo, se você fizer um Exis depois de usar esse efeito, não importa muito. Lembre-se que é no turno de qualquer jogador, então se você jogar esse bicho pro oponente e ele se ligar, ele pode usar o efeito caso tenha marcadores o suficiente no campo, então preste atenção. Continuando, 3 Gamma Seal The Seater do Kaijus. 2.200 de ataque é o Kaijus mais fraco que você pode jogar naturalmente no campo do oponente, e por causa disso é o Kaijus que vai parar no campo do oponente com mais frequência. Só tenha cuidado quando fizer isso caso você tenha marcadores de Kaijus no campo, porque o efeito dele é um dos mais perigosos. Você pode remover 2 marcadores de Kaijus pra negar a ativação de qualquer efeito e banir aquela carta. Então cuidado com o que você faz com esse monstro, porque você tá jogando um negador universal no campo do oponente. E por fim, 3 Super Anti-Kaijus War Machine Mecha Doloran, que de Anti-Kaijus não tem nada, e eu acho que a Konami tava tentando vir com um nome mais escroto que o Interputa que pariu o Dragon, né? Mas enfim, você não pode jogar esse bicho no campo do seu oponente da sua mão, é o único Kaijus que você não pode, o que é natural porque ele teria zero de ataque, então seria bem apelão se você pudesse. Na verdade, você devia poder fazer isso com o Interruptor Kaijus Lamba, mas o Yu-Gi-Oh-Pro não deixa. Eles têm que corrigir isso aí. O efeito dele é remover 2 marcadores de Kaijus pra equipar um Kaijus da sua mão ou cemitério a ele, e ele ganha o ataque desses monjos equipados. É uma vez por turno, mas com o tempo o ataque dele ficaria gigante, né? Infelizmente, você não pode equipar a porra do Kaijus no campo do seu oponente, o que me faz pensar por que raios esse bicho tem Anti-Kaijus no nome, mas enfim. E agora vamos começar com os Dragões do Misael. Tem 10 aqui, né? Graças às regras do desafio. 3 Genkai de Ushu versus Shields. Se seu oponente controlar um monstro com 2 mil ou mais de ataque, você pode invocar essa carta por invocação especial. Não tem restrição de 1 por turno nem nada. Não é nem um pouco difícil seu oponente usar um monstro com 2 mil ou mais de ataque, e caso ele invoque um monstro fraco ou coloque um monstro virado pra baixo, é só jogar um Kaijus pro campo dele. Todos os Kaijus que dá pra invocar pro oponente tem mais de 2 mil de ataque. Seguindo, 3 Seikanryu Pasek. Se você controlar um monstro de nível 8, você pode invocar essa carta sem tributo. Muito simples. Pelo menos não tem que ser um Dragão do nível 8, né? Qualquer nível 8 serve, inclusive os Kaijus. Continuando, 3 Bohairyu Helios Fia. Zero de ataque, mas você tem que fazer a nova suma desse bicho, infelizmente. Enquanto seu oponente tiver 4 cartas ou menos na mão e você não controlar nenhum outro monstro, seu oponente não pode atacar. Grande proteção. E uma vez por turno, se você controlar um Dragão de nível 8, o Helios Fia pode virar de nível 8. É uma pena que tenha que ser Dragão, porque nenhum Kaijus é tipo Dragão. Então você precisa ter Shibaru's Shield ou Pasek, ou num caso muito raro, Radius. E falando nele, um Hangetsu-ryu Radius, porque ele é o piorzinho deles. Quando seu oponente controlar um monstro Exis, você pode fazer a Special Sumo dessa carta na sua mão e o nível dele se torna 8. Pelo menos não é se seu oponente controlar um Exis e você não controlar nada, né? Mas isso não faz essa carta ficar tão melhor assim. Spells. Uma Gospel of Revival? Uma só porque é melhor do que reviver um Dragão e reviver um Exis, né? Se você ver o Grid 2, você deve ter entendido isso. Três Trading In, logicamente, num deck cheio de nível 8. Um Aran Cap Magic da Sevens One. As regras do deck do Misael não me obrigam a usar isso, mas se não tivesse essa carta, eu não me sentiria usando o deck de um Barion. Você só pode ativar essa carta, se puxá-la na Draw Phase, e deve ativá-la no começo da Main Phase antes de fazer qualquer outra coisa. Ela invoca um Over 100 Numbers e faz uma Causa Exis Change. Nesse deck você invoca o Tachion e evolui pra Neo Tachion. Duas Terraforming pra pegar a Field Spell. Três Interrupted Kaiju Slumber, a carta mais importante da base Kaiju nesse deck. É um Dark Hole, você destrói o máximo de monstros no campo possível, e então você invoca um Kaiju em posição de ataque pra cada lado do campo. É importante pro OTK não só porque você limpa o campo do oponente, né? Coisa que você não pode fazer com um Kaiju só, caso ele tenha vários monstros, mas ela põe dois monstros em campo, coisa que você precisa de duas cartas na sua mão pra fazer novamente. Caso você não dê um OTK, você pode ativar o segundo efeito. No Cemitério, exceto no turno que essa carta cai no Cemitério, você pode baní-la e adicionar um Kaiju do seu deck à sua mão. Dois Twin Twists é pra limpar Back Row. Três Galaxy Zero, essa carta também é muito importante pro OTK. Você pode reviver o Monstro Fulton ou a Galaxy do Cemitério em posição de ataque. O resto dos efeitos não importa. Ele não pode atacar, não pode ativar efeito, tanto faz. Você vai sempre reviver um Existe e fazer um Existe Change com ele. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você só pode ativar uma por turno, infelizmente. E por fim, a Field Spell. Três Killtower Waterfront. Cada vez que uma carta cair do campo no Cemitério, essa carta ganha um marcador de Kaiju com um máximo de cinco marcadores. Como houve isso por turno, se essa carta tiver três ou mais marcadores de Kaiju, você pode adicionar um Kaiju do seu deck à sua mão. Você não precisa remover esses marcadores pra usar esse efeito, o que é ótimo. E por fim, se essa carta seria destruída, você pode remover um marcador de Kaiju ao invés. Não protege de Castel, mas enfim, né? Um Castel nessa carta é um Castel a menos nos seus monstros. Deck adicional. 1 Chaos Numbus Hyakunana Neo Galaxiais Takion Dragon. Você só vai invocá-lo com a Seven Swan, se conseguir, né? Você pode desassociar o material Existe dessa carta, e até o final do turno, todas as outras cartas viradas pra cima no campo têm os efeitos negados, e seu oponente não pode ativar cartas nem efeitos no campo. Ótimo efeito. Se ele tiver ataque ou com o material Existe, você pode ativar o segundo efeito, que é sacrificar dois outros monstros no campo pra permitir que ele ataque três vezes. Se você conseguir ativar esse efeito, as chances de conseguir dar um ataque são enormes, né? 1 Numbus Kyu Jugu Galaxiais Dark Matter Dragon. Você invoca pro Existe Anjo usando um monstro Galaxiais, não pode ser usado como material Existe. Quando ele é invocado, você pode enviar três dragões do seu deck pro cemitério pro seu oponente e banir três decks do monstro dele. E por fim, você pode desassociar o material Existe dessa carta pra que ele possa atacar dois monstros nesse turno. 2 Galaxiais Cypher Blade Dragon. Você pode invocá-lo pro Existe Anjo usando um Galaxiais de Classe 8, restrição pra ficar mais difícil de invocá-lo usando o Existe roubado com o Cypher. Também não pode ser usado como material Existe. Uma vez por turno, você pode desassociar a matéria pra destruir uma carta no campo, qualquer carta, muito bom, independente da posição, os tápicos pra cima, pra baixo. E por fim, se ele for invocado por invocação Existe e destruído pelo oponente, você pode reviver um Galaxiais Cypher Dragon do seu cemitério. 2 Galaxiais Full Armor Photon Dragon. Você pode invocá-lo pro Existe Anjo usando um Galaxiais. Uma vez por turno, você pode desassociar a matéria Existe a essa carta pra destruir uma carta virada pra cima do oponente, e infelizmente tem que ser virada pra cima, então nesse quesito o Cypher Blade é melhor. Mas o Cypher Blade só tem 3.200 de ataque, então use o que der. Agora os Classe 8, que são os que você vai invocar pra poder usar com a matéria Existe pra invocar alguns desses anteriores. Como é só pra fazer isso, eu não vou perder muito tempo com os efeitos deles. 1 Nambas Uroku Jiyuni Galaxy Eyes Prime Photon Dragon. 1 Galaxiais Cypher Dragon, que é provavelmente o melhor Galaxiais aqui, mas eu resolvi usar só 1. 1 Nambas Uroku Jiyuni Galaxy, não é um Galaxiais, então você não pode fazer Existe Anjo com ele, mas ele pode negar as escolas do seu oponente, então é um bom monstro mesmo assim. E 2 Nambas Uroku Jiyuni Galaxy Eyes Taki On Dragon. É o piorzinho dos Galaxiais, o negócio seria mesmo usar 3 Cypher, né? Mas é um deck do Misael, então eu achei que seria errado não usar o monstro dele em maior quantidade. A maior parte do deck adicional é do Kaito mesmo, né? Infelizmente, mas é o que dá pra fazer. O resto do deck adicional é 1 Felgrande, 1 Alcei, 1 Lancelot e 1 Galaxiais Stealth Dragon, que você provavelmente nunca vai invocar, mesmo que invoque não vale a pena porque é um monstro terrível, e só tá aqui porque eu sou obrigado pelas regras do desafio. E esse foi o deck. De novo, não é um deck lá muito bom, mas é um tanto satisfatório conseguir dar altercasas usando um deck ruim, né? Então eu espero que vocês se divirtam brincando com isso aqui. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e... Tá... Endo.